Vou pela vida fora Tudo que eu quero é pouco mais Que todo mundo sempre quis Tudo que eu vivo é mais, muito mais Que mais que se quer viver Tudo que eu sempre quis Tudo que eu queria, que eu nunca tive pra mim Carinho, palavra, amiga De alguém que queira me dar a mão Quero que a minha fonte somate A sede dos que precisam de mim E quero me olhar de frente Me olhar sem medo de nada Medo de mim Vou pela vida fora Levando as marcas que minha vida deixou Eu quero voltar na roda Na minha dança que não dançou Tudo que eu quero agora é acender meu fogo Pra quem não quer se queimar Eu quero o meu rio cheio de água Preparar pra quem não sabe nadar Tudo que eu quero é pouco mais Que todo mundo sempre quis Tudo que eu vivo é mais, muito mais Que mais que se quer viver Tudo que eu sempre quis Tudo que eu queria, que eu nunca tive pra mim Carinho, palavra, amiga De alguém que queira me dar a mão Quero que a minha fonte somate Obrigado.